Bora então, vamos continuar com os vídeos de Skyrim. Neste vídeo aqui, a gente vai continuar com o Falkrit, né, a gente vai dar uma olhada aqui, vai conversar com um ferreiro, porque ele perdeu o cachorro dele, vai. Eu vou pegar um ferreiro na rua. Beleza, tem algum ferreiro para você, se você conseguir. Aqui está a carne. Veja a rua apenas fora da cidade. Interessante. Vamos lá encontrar o cachorro, né. A gente sabe que esse cachorro aí, ele é o Vardas, né, eu já sei, pelo menos eu já fiz essa cast, tem gravado aí no canal, só que eu estou gravando novamente. Com fala e tal, né. Olha ele aqui, ó. Você é exatamente o que eu estava procurando. Sim, eu acho que você será apenas o que eu quero. Você vê, meu nome é Barbas. E eu tenho um problema, eu acho que você pode ajudar a se arrumar. Meu mestre e eu tive um pouco de descanso. Nós entramos em um argumento, e ele ficou bem... Ficou. Ele me levou até encontrar alguém que possa arrumar a nossa desigualdade. É onde você vem. Ai, ai. Obrigado. Agora, desde que ele... Eu sei que há muitas pessoas que podem ser fechadas em mim, se isso funciona... Fala demais, cachorro, fala demais. Ele fala muito, ele fala muito. Ele fala muito. Eu sei já que esse cachorro é de um Daedra. Tem como fazer, adiantar para ele já ir para o local? Vai embora, vai Doggy, vai. Bate embora, cachorro. Não faz eu seguir tu não, mano. Vamos, cara. Vocês acham que eu sei onde fica? Eu tenho que seguir tu, mano. Esse é pior do que eu pensava. O problema todo é seguir ele, mano. Vai, cara. Quando ele late, parece trama, né? Se eu estivesse tramando alguma coisa mesmo. Vai ser legal se eu adiantasse aqui, ó. Aí, não dá. Não aparece também o local. O local é reto, né? Eu vou ter que passar lá pela entrada e tudo mais. Vou na frente, então. O cachorro tinha que ir correndo, mano. E agora, para onde? É reto ou para o esquerdo? Vai reto. Não, já vai ter bandidagem aqui. Não, eu matei esses bandidagem. Não deve ter de novo, não. Eu lembro que eu já passei aqui, pô. Viu? Tinha um urso aqui também, eu matei. Legal que não respawnou ainda, né? Leva uns dias para ele voltar. Eu vou seguir reto aqui a trilha, mano. Deve ser para cá. Eu não lembro se é certinho, não. Tá vindo, né? Tá cachorro lento, mano? Tá, não tem mais nada aqui. Tá bem tranquilo, velho. CKT é bicho aqui, essa parada não tem nada. Opa. Que isso? Sério que uma borboleta me empurrou, mano? Cara, peraí, o que que foi isso? Ah, facapundo. Aqui, ó. Outro aqui. Caçador imundo. Só achar o mato, hein? Botando isso na floresta. Seu podre. Aqui. Ó. Pronto. Deve ser isso aqui. Deve ser bandido. Não é nem caçador, não. Bandido. Caçador não fica botando esse tipo de armadilha, não. Caça no arco. Com armadilha não tem graça, não. Aí. Nossa, o cachorro agora foi embora, né? Me esqueceu. Nossa, miserável. Foi embora mesmo, mano. Parei pra olhar o acampamento ali, ó. Fiquei com o mudo dele. Nossa, olha aí. Quando sabe por que morre, né? Que é Helgen, né, mano? Foi onde a Alduinha atacou, velho. Minha cabeça tava bem aqui, ó. O bicho pousou ali. Esse é legal se tivesse... Mano, quando eu completar as casts de Skyny, boa parte delas... Eu vou baixar uns mods pro Skyny. Que eu sei que tem uns mods... Mods da LC, mano. Feito por fã. Só que é umas LC muito completa, muito bem feita. Que é tipo, reconstrói Helgen, isso aquilo... Mano, é muito bem feita. É tudo legendado, dublagem do personagem. Dublagem em inglês, óbvio. É tudo bem feito, mano. Nem parece que é por fã. Parece que é dos criadores mesmo. Que elas fazem com que... Helgen possa ser reconstruída. Abre isso aí, né, mano? Ah, para! Mentira! Até porque não tem sentido, mano. Por que que eu não poderia reconstruir Helgen? Helgen, né? Era pra ter opção. Era pra ter opção de reconstruir Helgen. E mano, o mod é tão perfeito. Eles mexem na história de alguns personagens. Então... Só que tem que estar adiantado no game. Tem que estar um pouco adiantado no game. Você não vai fazer isso. Acaba de instalar o jogo que não vai prestar. Que não, vou te largar pra trás, hein. Tá com o aparamento do Stormcloaks aqui, velho. Melhor amigo de um Daedra, né? Deixa eu ver a história desse cão, velho. Deixa eu ver se eu... Espero não estar errado. Mas é... Tipo, tem um Daedra. O espírito Daedra é partido em dois. Um lado é o cão. Do outro lado é o... O outro lá mesmo. Aí fica... Cão-falante. Acho que é algo assim. Esse cara aqui, mano. Eu estou procurando e pesando nesses lugares. Veja. Você tá com frio não, mano? Porra. Tá com frio não, cara? Que que é isso aqui? Tem flash pra prender? Ah, maravilha. Até a próxima vez. Cara, vai vestir a blusa, mano. Nevando, cara. Tá nevando, mano. Pô, não sente frio não, velho. Eu costumava ter sempre alguém aqui, mano. Um cara com um cavalo. Subindo isso aqui. Será que vai ter? Olha lá, falei. Tem um cavalo ali, ó. Sempre tem um cara de cavalo ali, mano. Aqui, né? É bem aqui. Espero que o cachorro tenha aqui já, mano. Não, ele não tá. Novidade. Novidade, novidade. Espero ele chegar aqui, né? Caraca, meu pé é que tá roncando demais. Cê é louco, ó. Tá roncando muito, mano. Quase largando aqui essa cast kit lá daqui. E comer, mano. Porra. São... Comi meia, velho. Não comi nada, velho. Que isso. Eu acordei cedo, viu? Acordei três da manhã, velho. Não comi nada, nada. Um biscoito só, né? Só também café puro. Café preto. Isso não enche. Leve aqui, rapaz. Não comi nada. Ai, gente. Fala. Eu não queria falar nada não, mas não vou deixar esses caras me tocar não, hein. Vampiro, velho. Sai fora, tocar em mim vai me contaminar. Morreu. O resto o Bardas faz. Claro que eu vou pegar pó de vampiro também, né? E essa roupa também. Vou vender tudo, quero grana. Vai, porra, anda, sai daqui. Pô, vontade de dar micuda, hein, mano. Caraca, a gente pensa em opção de chutar aqui, você ia ver só. Se eu tomar uma só... Se eu tomar uma pra prender. Pô, acertei errado. Que isso. Cadê? Ah, tá aí. Ah, não acertou? Pô, não vai travar ele não, velho? Tem chance de travar, né? Eu queria paralisar. Parou. Parou. Na moral, mano, eu tô... Eu vou falar, não teria outras palavras. Estou amando... Jogar de arco. É muito bom. É muito bom jogar de arco, mano. Muito gratificante. Mas que é isso? Passando na moto, na rua aí. Barulhão. É muito bom jogar de arco, velho. Só quero aumentar mais o dano dele. Quero matar os caras com uma flechada só. E permanecer o jogo com a dificuldade danal. Não quero abaixar. Caraca, quero fazer isso com arco. Travei. Agradeceu. Caraca, desviou bonito, hein? Nem empolgou. Nem empolgou pra desviar daquilo, né? O cara tá vindo aqui e faz isso. Que que é isso, cara? Agora descer aqui. Eu quero minhas flechas de volta. Porque eu pego o dobro de flechas, né? Quando eu pego do corpo de alguém de volta, eu pego o dobro. O que que ela faz com o machado nórdico? Isso aí é nórdica. Isso aí é vampira. É. Vampiro tem perdão não, mano. O negócio que eu não perdoo é vampiro e lobisomem. Quer dizer... Vampiro, vampiro, vampiro. Lobisomem eu ainda tô... Eu relevo porque o cara... Ele se controla. Consegue tá se controlando... Alguns... Alguns não, né? Mas outros conseguem tá se controlando. Vampiro não. Vampiro tem uma sede de sangue saciável. A gente não perdoa não. Se eu quiser matar, mata mesmo. Vai matar mesmo sem dó. Beleza. O que é isso? Ó. Tem alguém aí? Tem. Ó eu aqui. Pronto. Caraca, o dano de flechada que ele tomou, velho. Cara, tá legal o dobro de flecha, mas não pega não, velho. Ou talvez pega, né? Eu pegue duas ali e mostre que eu peguei mais. Pode ser isso. Pode ser isso. Nossa, tá uma travadinha aqui, mano. Deve estar carregando alguma coisa. Com o Imperial Morta. Carne de cavalo. Cadê, mano? O que é que o cachorro tá fazendo ali, mano? Quero saber. O que é que elas tão fazendo tudo ali, né? Eu vou matar vocês. O cachorro parece que é imortal, né? Então, de boa. Nossa, pegou na mão, velho. Nossa, na cabeça. Se vira, cachorro. Quero ver tu passar. Não, você que entrou aí se vira. O bicho tava lá atrás. Não tem ele corpulado lá pra frente? Não tem ele corpulado lá pra frente. Deseja do meu coração? Deseja do meu coração? Deseja do meu coração? Não tem ele corpulado lá pra frente. Não tem ele corpulado lá pra frente. Não tem ele corpulado lá pra frente. É um pouco divertido. Se você me trouxer, eu lhe lhe dou meu boon. Sem pedras ligadas, sem surpresas desculpas. Mas não é para você. Como eu me lembro, ele está restando em Brime Rock Burrow. Barbas podem te levar bem para ele. O pequeno machado pode até mesmo colocar seu lugar de volta à minha parte. Vamos lá recuperar o machadão então, né? Abre isso aqui. O que tem aqui? Então. Bora. O que tem de bom aqui? Nada. Diamante? Opa! Acho que é o primeiro diamante que eu achei até agora. Vambora. Simbora, queridão. Simbora. Estava aparecendo um local aqui, que é bem aqui atrás. Caraca. Tipo, eu entro ali. Eu entro ali. Eu saio aqui. Eu saio aqui em cima. Nossa, eu passei do lado naquela hora. Eu não vi. Dá para voltar, será? Nossa, beleza. Maravilha. Na hora de voltar então, eu volto para ali. Eu não vou passar aquilo tudo, não. Agora aqui então. Já fui para lá mesmo, só ir ali, para aquele forte e ir para o lado ali. Vai ser rapidinho. Acredito que o vídeo dure até, sei lá, 40 minutos. O cachorro está aqui, mano. Pode vir. Ah, já vim nesse forte aqui já, mano? Não, é para lá que eu tenho que ir agora. Cavalinho e cavalinha. Agora que eu estou indo entrar em ação, cara. É agora. Vambora. Vambora, vamos. Eu daria nome para esse cavalo aqui, mas ele é muito fraco. Sai, pô. Sai fora. Puxa, desgraçado, mano. Eu sou imundo. Você não vai conseguir subir aqui. Porque só quem tem cavalo sobe. Vai, cavalo. Vai, vai, vai. Vai, meu garoto. É bom demais, hein? É disso que eu estou falando, cara. Ah, mano. Aí. Fala para tu. Tipo. Ajuda demais, mano. Tem que admitir. Ajuda muito, mano. Você chegar a locais é muito bom lá. Você conversa demais... Pode haver de兒, cara. Quem está fora? Pois bem. Jácious moleque. Ucoira vai, hein. Puxou um оргolo. Ah não! Não 때문 ta sol... Não deu certo quanto VOI que chegou a ir. Deste burro? Travei. Morreu. Bora ver o que tem aqui primeiro. Cara, que tenha equipamento para encantamento. Quer dizer, armadura para encantamento. Encantamento para equipamento não dá, né? Ah, não tem, velho. Eu quero conseguir fortificar encantamento, cara. O cachorro chato, mano, sai fora. Um dos pequenos Clavicus. Um vizida chamado Sebastião Lorde tinha uma filha que ameaçou sua cedo. Não quero saber não. Machado do arrependimento. 20 pontos de dano de estamina. Só 25% de dano. Ele deve provavelmente ser usado em duas mãos, né? Não, para mim não presta. Eu uso de uma mão, né? Eu falei que o vídeo iria durar coisa de 40 minutos. Não vai nada. Vai durar uns 30. Cadê? Aqui, ó. Eu vou para lá e tal. Beleza. Tô aqui. Eu venho para cá, para cima. Porque aqui é a passagem mais rápida, né? A gente já viu isso. Ali tem uma passagem secreta ali, ó. Só que por algum motivo o jogo não nos dá essa opção de ir direto para lá, mano. Você tem que vir para cá? Como? No parkour. Né? Cara, eu subi rapidinho aquela hora. Por que que não vai indo agora? Foi. Tá vendo? Tem que ter uma escadinha para ele ali. É escondido mesmo. Ah, você tem o axo. E o meu cachorro. Esplendido. Excelente trabalho. Um herói e seu companheiro. Retrievando o artefato antigo para o príncipe. É quase... Histórico. Ah, mas parece que parece uma pena dar uma arma assim, não é? Eu acho que poderia ser persuadido de deixar você mantê-la. Mas apenas se você usasse o axo para matar Barbas. Eu não vou matar o cachorro. Para. Ah, você não é divertido. Eu acho que vou ter que fazer minha própria divertida em outro lugar. E com o pão de volta, eu vou ser restaurado a minha própria força. Tem um todo mundo esperando por mim. Eu sei. Eu sabia que eu podia confiar em você. Sim, sim. O chão é o mestre. O mestre é o Cosmic X. Todo mundo está feliz. Só sai daqui, mãe. Não se preocupe. Eu vou ter certeza que ele veja a luz. Eu confio em você. Agora você confia em mim. Eu quero ver o cachorro aparecer. Foi. É muito melhor. Você esquece o quão bonito o poder supremo se sente, até que você tenha ficado em uma caixa por alguns anos. É um maluco que você desejou algo tão delicado como eu recorrer o fogo. É uma falta de imaginação em seu lado. Uma falta de ambição como esse realmente não é para ser punido. Talvez você se torne em um cão. Ou talvez um... 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 Ah, tudo bem. Como é que minha boneca vai ser feita com isso? Tenho mais negócios interessantes para fazer. Máscara de Clavicus vai adicionar. Deixa eu ver. Os preços são 20% melhores. Mais 10% em oratória. Mais 10% em oratória. A magia regenera 5%. A máscara é boa, mano. Só que... Olha o tamanho do chifre. Porra. Máscara do Guiado Supremo. Não. Não. Não uso não, mano. Bom. Completado. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Certinho. Fino.